Meu nome é Anildomar Willianes de Sousa, sou de Serra Talhada, sertão do Pajeú, exatamente a cidade em que nasceu Lampião. Sou pesquisador do cangaço. O chachado é uma dança que foi criada pelos cangaceiros de Lampião, no sertão do Pajeú, e que logo em seguida se espalhou por todos os sectões do Nordeste Brasileiro. Era uma dança de guerra e entretenimento. Eles dançavam nos intervalos dos combates, com letras insultando os inimigos ou lembrando os seus combates, lembrando os seus companheiros mortos. O chachado, portanto, é a identidade cultural do sertão do Nordeste Brasileiro. Mas isso deve-se a Luiz Gonzaga. O chachado foi criado pelos cangaceiros, sim. Mas Luiz Gonzaga foi quem melhor cantou a musicalidade do cangaço e foi quem permitiu que o chachado chegasse até os dias de hoje com toda a originalidade, com toda a autenticidade. Portanto, o rei do cangaço e o rei do baião tem tudo a ver com nossa história.